Ninguém ouviu um solo sar de dor no canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou Negro entoou Um canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz, de paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Canta de dor Oh 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 Desce o vencedor Ah, mas que agonia O canto do trabalhador Esse canto que devia Ser um canto de alegria Sou apenas como solucionador Ninguém ouviu Um solo se ajudou Nunca nunca me viu Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro Foi do cartilheiro e de lá cantou Ninguém ouviu